Se você está precisando de dinheiro e não quer passar a vida toda sem conviver com a sua família, sem ver os seus filhos crescerem, sem ter dinheiro pra nada, o que eu vou te contar agora será a coisa mais libertadora que você já ouviu na vida. Imagine você podendo ter seu próprio negócio que te rendesse mais de duas vezes o valor que você investiu em cada serviço. Agora imagine trabalhar num mercado que está em constante crescimento e que falta muita mão de obra qualificada no setor. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como tudo isso é possível. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jéssica, eu e meu esposo Alexandre Soete juntos criamos o curso de porcelanato líquido e mesas resinadas, que já formou milhares de profissionais de sucesso nesse mercado. E eu quero contar pra você um pouquinho da nossa história. Bom, recém-casados e com apenas 18 anos, meu esposo Alexandre trabalhava como servente de pedreiro. Assim como a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, a gente levava uma vida de muita dificuldade. Ele trabalhava muito e ganhava pouco. Sofria bastante com a falta de qualificação profissional e acabava sempre na pior função possível nas obras. Mas assim como todo bom brasileiro, não desistíamos nunca. Como éramos só eu e ele e ainda muito jovens, tínhamos muito tempo pela frente pra vencer na vida. Bastava ter dedicação e paciência que com certeza conseguiríamos prosperar. Foi então que nessa ocasião eu recebi uma notícia que me pegou de surpresa. Eu estava grávida. Quando contei pra ele, ele ficou muito feliz. Mas além daquela felicidade toda, eu também percebi que ele estava muito preocupado. Assim como eu. Afinal, ele tinha apenas 18 e eu com 16 anos. Bateu um desespero enorme. Como servente de pedreiro, seu salário era muito baixo. E agora, éramos três. Eu, na época, ainda estudava. E como acontecido, acabei deixando a escola. Confesso que ficamos muito preocupados. Foi uma fase em nossas vidas muito difícil. Mas que hoje eu entendo que foi super importante pra nos colocar onde estamos hoje. Foi o momento da virada. Foi quando começamos a ver a vida com outros olhos. Foi quando estabelecemos metas pras nossas vidas. Já sabíamos exatamente onde queríamos chegar. O Alexandre passou a se concentrar bastante no trabalho. Aprender o máximo possível pra crescer como profissional e ganhar qualificação.